Eu disse que será o pesadelo de Haddad no jogo, isso mesmo, a gente tinha uma conversa com o Gene, Cell, ele disse assim, eu não tenho medo dele não, mas quem procura acha, não é ele que estava tentando procurar problema em mim, mas sabe o que ele procurou? Eu vou ser o pesadelo dele, esse vai ser o problema. O Gene disse, realmente temos que tocar o terror, e Cell disse, não, não precisa tocar o terror não, porque temos que ser sincero e verdadeiro, mas ninguém mexe com a minha família não. E aí gente, o que é que vocês acharam disso? De Cell dizer que vai ser o pesadelo de Haddad no jogo, vai vir treta pela frente, viu, entre os dois, Se vocês estão achando o que do programa, estão gostando, estão acompanhando o reality, comentem, até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia, se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.